Hey BrofKey, it's gonna know we're playing COD Mobile for today, let's go for it. Fala galerinha, beleza? Vamos aí de COD Mobile aí, tá ligado? Vamos nessa Vamos nessa Pronto Ah, tem um Fudge F Ah, caba safado, sai do campo não é? We've taken the lead Enemy in sight I got shot I'm hurt Enemies down, reloading Contact with enemy Lead back Nossa It's too close, fight harder Enemy contact We tied for the lead We lost the lead Mas, esses cara é ruim irmão, só fica de camperzinho, papai Enemy in sight We tied for the lead Nossa, creda O time inteiro desse campeonato O time to fight harder Geração Z jogando os FPS 2023 irmão Feio demais cara Nossa meu Fala galerinha Não Carro galerinha Paga safado daí Baga safado daí Eu vou matar o drone killer. Eu vou matar. Eu vou matar. Ah, isso é bom. Isso é bom. Vou morrer, agora você vai morrer Batalha de camp de sniper na esquerda Morreu, morreu I got shot Porra Predator missile inbound I'm hurt É, acho que essa daí foi já aqui, amor I got shot Targeting tight Enemyshock RC is coming Nice man Meen banco Enemyshock Contact with enemy TG's Eu ia até dar o like, mas o cara só campera Let's go for statistics Vamos ver a estatística Thank you very much for watching guys, and see you next one Valeu, espero que tenham curtido e até a próxima Obrigado aí por assistir, tamo junto Tchau